Mais líder do que nunca, o Flamengo venceu o Paraná e abriu seis pontos de vantagem para o segundo lugar. É, segue o líder, olha só. Antes da bola rolar no Maracanã lotado, uma homenagem a Maris Ter Bueno. Com a bola rolando, o Flamengo teve dificuldades para entrar na defesa do Paraná. O Engão conseguiu sair na frente nessa cobrança de falta de Diego. A bola desviou na barreira, enganou o goleiro e estufou a rede. E no primeiro tempo foi só isso. Mas aos 17 da segunda etapa, duas substituições que mudaram o cenário da partida. Henrique Dourado saiu e deu lugar para Felipe Vizeu. Jean Lucas foi substituído por William Arão. E logo depois saiu o gol. Arão cruzou o rasteiro, a bola encontrou Vizeu que empurrou para a rede. Vinícius Júnior ainda teve a chance de marcar o terceiro nesse lance. No fim do jogo, Everton Ribeiro invadiu a área e mandou de primeira, mas o goleiro fez excelente defesa. E o jogo terminou assim. Flamengo, líder do Campeonato 2, Paraná 0. Na última rodada da parada para a Copa do Mundo, o Mengão pega o Palmeiras fora de casa às 9 horas da noite. E tem um cara aqui muito feliz. Gilson Ricardo, bom dia. Segue o líder, Gilson Ricardo. A galera está tirando onda aí. Segue o líder, né? E são os bordões rubro-negros. A torcida arco-íris está desesperada. A torcida arco-íris está desesperada. O Mengão continua líder, agora colocou seis de frente. Está aí o Mengão. A torcida não vai ao estádio, não sei porquê. Todo jogo é lotado, gente chegando, não tem espaço. Se dá pequeno é fogo, não. E, Gerson, bom dia. O Flamengo que está apresentando um futebol com muita vontade. Além de uma aplicação tática muito grande, o Barbieri realmente mudou um pouquinho esse jeito do Flamengo jogar, né? É muito bom dia, Fernandinho. Bom dia, amigos. Realmente, o time do Flamengo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é o melhor. E também tem um bom banco. Ontem foi vaiado o Arão, mas entrou muito bem na partida e fez esse lançamento aí para o Viseu, que já não é mais do Flamengo. E o Vinícius Júnior ontem entrou. Vinícius de sapato novo. Entrou com o sapato, deram o sapato para ele branquinho, branquinho, arrumadinho, bonitinho, cheirosinho. Mas ele não jogou. Ficou branquinho? Ficou branquinho, saiu branquinho. Ele podia até ter ido para a festa com ele. O que não fez? Quer dizer, não foi aquele Vinícius. Acho também que ele estava meio barro, meio tijolo, porque já estava marcando a saída dele para depois da Copa, para ir para a Espanha. Ele estava um pouco abatido também. Depois ele chorou, foi lá na galera, chorou. Tem toda a razão. Criado no Flamengo. A galera botou ele lá em cima com toda a razão, que ele é um bom jogador. Mas ele está saindo, então. Essa emoção toda, eu acho que atrapalhou um pouco o futebol, o bom futebol dele dentro das quatro linhas. Agora, o time do Flamengo segue o líder. Olha aqui. Mas pode ter um abismo na frente. Pode. Tem um anto com cheirinho também. Ficou desesperado. Ficou desesperado. Eles vão trazer Maradona. Desesperado. A gente entende que essa pode... Maradona para jogar. É sempre assim. Essa pode ter sido a última partida do Vinícius Júnior com a camisa do Flamengo dentro do Maracanã. Será? Foi. Olha só, num jogo cheio de viradas, o Vasco bateu o esporte em São Januário. Veja os gols. No jogo que marcou a volta de Jorginho, Iago Pikachu foi o nome da noite. E foi ele que marcou pela primeira vez na partida. O esporte chegou ao empate com um gol contra do zagueiro Paulão, que mandou de cabeça no ponto esquerdo de Fernando Miguel. Pouco antes do intervalo, pênalti para os vãos da casa. Pikachu foi para a cobrança e marcou o segundo dele. O time de Recife chegou ao empate novamente com outro erro de Paulão. Ele mandou a bola para trás e Michel Bastos, de bicicleta, balançou a rede. A vitória vascaína só veio nos últimos minutos. Pikachu chutou, o goleiro conseguiu pegar, mas Ramon aproveitou o rebote e fez. Final, Vasco 3, Esporte 2. Na quarta-feira, o time da Colina enfrenta o Internacional no Beira Rio. Nesses sites esportivos, você vê os scouts, né? O Gerson também faz os scouts dele. Ele fez esse jogo sábado pela Super Rádio Tupi. Vai dizer aqui o que ele achou desse Vasco com muitas viradas. E, mais uma vez, o Pikachu sendo o jogador mais importante do Vasco, Gerson? Exatamente. Hoje o Pikachu é o melhor jogador do elenco do Vasco. Ele é um jogador que você útil para qualquer esquerda. É o verdadeiro Pikachu. Pikachu. Ele joga na lateral direita, joga bem no meio do campo. Agora, arranjaram uma movimentação para ele, como o segundo homem de frente, de ataque, ou até o primeiro, entrando na diagonal ou metendo a bola para ele. Ele entrou, driblou o goleiro, driblou o zagueiro e o goleiro segurou ele no segundo gol de pênalti, que ele mesmo bateu. Então, ele está fazendo tudo. Bigode, como é que é o negócio? Barra, cabelo e bigode. É tudo com ele mesmo no Vasco. Agora, o time do Vasco tem que jogar o que jogou para começar a ganhar o jogo. Não é deixar para o final, onde está todo mundo no sufoco e desesperado. Se não me engano, já é a quarta partida que o Vasco tira, ninguém sabe de onde, o gol faltando um minuto para terminar o jogo. Aí, ao invés da galera ir para lá, a galera vai morrer em casa, porque ninguém aguenta isso. E é um desespero. E Gilson, o que a gente pensa da vida do Paulão? Paulão que se envolveu naquela confusão da foto, aquela polêmica na internet, retornou no último jogo e agora fez um gol contra, Gilson, dentro de casa? É, mas com o Paulão é normal. A gente já conhecia ele lá do Inter, lá no Internacional, ele também jogava isso que ele joga aí no Vasco. Eu não sei para que o Vasco trouxe o Paulão. Não tem nada contra o Paulão, ser humano. Estamos falando do jogador profissional. O profissional ele está deixando muito a desejar. Tem falhado muito. E a galera do Vasco fica louca com o Paulão. Paulão vai jogar, a galera, meu Deus do céu. Vamos tomar gol. Mas esse gol que... Contra? É, gol contra que ele fez, de cabeça que ele tentou cortar, o goleiro deveria ter saído na bola. Fernando Miguel, nome de... Exatamente. Novela mexicana. Sabe o que aconteceu? Lá na Fonte Nova, o Botafogo e o Bahia ficaram no empate em um jogo cheio de polêmicas. Aí depois fala pra mim que eu sou chororô. Olha, lá vem eles, ó. Jogando fora de casa, o Botafogo saiu na frente aos 11 minutos com Chiesa. No fim da primeira etapa, um pênalti polêmico de Aguirre em Lucas Fonseca, que resultou na expulsão do jogador alvinegro. Regis foi para a cobrança e não desperdiçou. Tudo igual. No segundo tempo, com um a menos em campo, Chiesa fez de novo e colocou o fogão na frente. Após falha na saída de bola, Elber cruzou e Vinícius, livre de marcação, chutou forte e deixou tudo igual de novo. De falta, Léo Valencia mandou no ângulo e fez o terceiro do alvinegro. Nos acréscimos, o time carioca deixou a vitória escapar. A Lione marcou para o Bahia e garantiu o empate. Final, Bahia 3, Botafogo também 3. Na quarta-feira, o alvinegro recebe o Atlético Paranaense no Nilton Santos. Duas coisas determinaram o empate, que o Botafogo podia sair com a vitória da Fontenova, Jussão. Primeiro foi, em alguns momentos, a falta de atenção da zaga, da defesa, enfim. E o outro foi um juizão que não viu um monte de coisa, viu um pênalti que não existiu, deu quatro minutos onde não deveria e aí não chegou a 49, o Bahia fez um gol, ele terminou o jogo. A sensação que eu tive é que ele tinha uma ex-namorada que era botafoguense e ele estava com um pouco de raiva do Botafogo e fez isso aí. Aí virou vascaína. Eu acho que é isso, eu acho que é. Não é que ele torce com o Bahia, não, é que ele não gosta do Botafogo. Bota o bebê pra chorar, que todo jogo esse bebê vai chorar. Gente, o Botafogo tem que parar com esse negócio de ficar reclamando de tudo. Isso é normal no futebol, pênaltis tem toda hora, tem juiz que dá, tem juiz que não dá, cartão dá pra um, não dá pra outro. Infelizmente, é assim, a arbitragem é ruim. Agora, o Botafogo não pode tomar um gol quando vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Vai terminar, vai acabar. Aí toma o gol, aí a compra é do juiz, pô. Não, fura a bola, né, César? Mesmo jogando, né, ele tinha menos um. Tinha? Você tá com a bola nos pés, ó, falta um minuto. Vamos segurar essa bola agora. Uma saída de bola, de repente, toma um gol de graça. Agora, com isso, não há quem resista a isso. E mais uma vez, a falta de atenção, né? Pois é, não há chupeta que evite esse chororô, né, querida? É verdade. Vamos ter que abrir uma fábrica de chupetas. Olha aí, chororô. Ó, jogando fora de casa, o Fluminense foi derrotado por 5x2 pelo Atlético Mineiro. Veja os lances. O Independência é um jogo de muitos gols. E quem abriu o placar foi o Fluminense, com o lateral Gilberto. O Atlético Mineiro deixou tudo igual nesse lance. Léo Silva dominou e chutou no meio do gol de Júlio César. Aos 45 da primeira etapa, Roger Guedes mandou no hongo e virou o placar. Mas aos 47, Pedro fez para o tricolor e deixou tudo igual novamente. No segundo tempo, teve mais rede balançando. O meia Tomás Andrade mandou no cantinho e colocou o Galo na frente de novo. De falta, Ricardo Oliveira fez o quarto do time mineiro. O goleiro Júlio César ainda tocou na bola, mas não impediu o gol. Nos acréscimos, a rede balançou para o Galo pela quinta vez, com o Roger Guedes selando a vitória em os três pontos. Atlético Mineiro 5, Fluminense 2. Na quarta, o Fusão recebe o Santos no Maracanã às sete horas da noite. O placar mentiroso, Gerson? Ou não? Não, não. Valeu cinco mesmo? Não, eu acho que foi mentiroso. É. Foi mentiroso. Poderia ter sido sete. Não, não é isso não. Tá cheio de galo na cabeça. É, é porque não jogou nada. E não vem jogando nada há muito tempo. E não tem time. Não adianta. Tira um, tira outro, bota um. É tudo a mesma coisa. Então, o que que eu já tô falando disso aqui há quanto tempo? Muito tempo. Aqui, ó. Trata de arrumar. Vai parar agora o campeonato. Trata de arrumar. Porque se voltar dessa maneira, essa mala que tá aqui do meu lado, vai pegar no meu pé o campeonato todo. Porque nós vamos pra segunda divisão. E a ponte preta já caiu. Então não vai ter aquele jogo com a ponte preta salvador. Isso já acabou. É verdade. Já começou, tá vendo aí? E aí chegou o momento, Gilson, do jogo, que aí começa a improvisar a lateral direita, começa a improvisar a lateral esquerda. Isso mostra que há uma dificuldade de elenco, né? Se o titular já é bom. É difícil hoje no Brasil você ter um elenco. O Fluminense não tem um. O Fluminense não tem elenco. E o pior, não tem dinheiro. Então, por isso. Pra contratar. Tá com o salário atrasado, pegou dinheiro no banco. Enfim, tá todo enrolado financeiramente. Como é que vai reforçar o time se não tem dinheiro? E aí o Abel se virando nos 30, né, Gerson? É, mas aí o que ele vai fazer? Não adianta. Aí não tem time. Troca, troca e não adianta. Olha pro banco da tristeza. Então vai fazer o quê? Não tem dinheiro pra contratar. Vai ficar disso aí? Melhor fecha o último, fecha. Apaga a luz aí e nós vamos embora. E fica tudo tão irregular, Gilson, que até outra rodada o Fluminense era o vice-líder. Agora você vê. Você vê? De vice-líder já tá lá embaixo. E um detalhe, esse meio de semana é que vai parar o campeonato. É a rodada final. Aí para o campeonato, aí vem Copa do Mundo. Aí, por exemplo, pro Vasco vai ser excelente. Jorginho chegou agora, dá pra arrumar o Vasco melhor. E aí o Abel vai ter os jogadores de volta, os contundidos. Alô, galera. Segue o último. É, chegou a hora do destaque final. Gilson Ricardo, qual é o seu destaque? Cadê a música do destaque? Não tem música? Não, não vai enxergar a música, fica tranquila. Aí, ela aí, ó. O destaque final é o seguinte. Flamengo tá aí. Tem alguém, eles ficam torcendo contra. Mas a gente não. Líder é o Mengão. A gente, Ju, a gente torce muito o Flamengo, né? É, torce, pô. É verdade. Estou de pé com a camisa nova do Cantusca. Olha aqui. É isso mesmo. E olha aqui, ó. Foi lá que tudo começou. Se desse pra jogar, tá certo? Olha só, essa camisa linda aqui a gente vai dar tchau. E amanhã tem uma matéria muito legal de tudo que aconteceu lá no Cantu Rio, não foi? Final de semana. Isso, valeu, galera. Ele tá lá, embaixador. Amanhã a gente mostra, tá? E agora vocês vão ficar com ela, maravilhosa, linda. Quer falar alguma coisa? Se o Fluminense jogar contra o Cantusca, nós estamos dando três de vantagem pra vocês. É, é mesmo, Isabel. Vai, eu gosto dela de goleira. Olha lá, cadê ela de goleira? Pra você. Vem, 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 vem. Pra você, Dudu. Vão no Canto. Ah, tá bom, tudo, hein? Hoje o Roberto Márcio. Agora fez. Agora fez. É isso aí. Que que é isso?